Oi, eu sou a Leva Chan e nesse vídeo eu vou mostrar o terceiro álbum do Nogizaka, que se chama Omaretekara Hadimete Mitenyume. Ele ainda tá fechado, veio também um postcard. Vamos ver? Ah, é igual a capa. Lindo. Vamos abrir. É igual a capa. 2-0. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Deve ser pra gente shake ou algo assim. Aqui a letra das músicas. Ah, que linda! Vamos ver o que tem aqui. Agora é o photobook. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. É bonito esse photobook. Namaste. Minami. Minami. Lindo esse photobook. É isso. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.